Veja, nesta edição, preço da gasolina pode sofrer reajuste em Belém. Novo terminal hidroviário deverá ser entregue ainda este ano. Começa curso de inclusão produtiva para catadores e moradores de comunidade ribeirinha. Programação marca Dia da Consciência Negra na capital paraense. Estudantes realizam mutirão de combate à dengue. Alunos de escola em Altamira recebem visita de autores de obras regionais. A Universidade Federal do Pará realiza simpósio paraense de eumintologia. A história das ruas da capital paraense. E uma entrevista sobre as operações de fiscalização do Procon Pará. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre os preços dos combustíveis no Pará. Desde o início do ano, os consumidores paraenses se deparam com o constante aumento do litro da gasolina. E a previsão é que, ainda este ano, o combustível sofra novos reajustes. R$ 3,12 por um litro de gasolina. Para encher o tanque, o consumidor gasta em média R$ 160. Parece alto o valor, mas esta é a realidade do motorista paraense. É complicado, porque a gente tem que estar abastecendo, tem que estar andando para lá e para cá, aquela coisa toda. E aí, acaba ficando caro para a gente o dia a dia, o combustível. Então, se desse para dar uma segurada no preço, seria bem melhor para mim e para todo mundo. Os combustíveis subiram mais que a inflação. A alta foi generalizada nos primeiros cinco meses deste ano. E a situação se repete neste segundo semestre. Exatamente. Esse aumento é um aumento de pauta de ICMS. O governo do estado, através do CONFAS, ele autoriza, o CONFAS autoriza todos os estados a fazer um levantamento da média de preço da gasolina, do etanol e do óleo diesel. E, com isso, é calculado o ICMS sobre esses preços que incide ao consumidor na bomba. E, a partir de 1º de novembro, foi autorizado um aumento de R$ 0,03, que é devido à pauta do ICMS. É calculado o preço médio do mercado e o ICMS incide sobre esse preço médio. E, com isso, teve um aumento de R$ 0,03 em cima da gasolina e, aproximadamente, também R$ 0,03 em cima do óleo diesel. E, para quem achou que ia terminar o ano tranquilo, a previsão é mais aumento. O valor do preço do combustível pode voltar a subir ainda este ano ou, no máximo, no início do mês de janeiro. Dessa vez, o reajuste será dado pela Petrobras e pode variar de 3% a 5% no litro de cada combustível. O reajuste é repassado diretamente ao consumidor. Os donos de postos explicam que o preço dos combustíveis é alto devido à quantidade de impostos sobre o produto. Se você tirar todos os impostos, ele ficaria para R$ 1,99. Então, você vê que os impostos incidem mais ou menos 70%. São muitos impostos. Se for numerar ICMS, ICID, PIS, CONFINS. Aí, são inúmeros impostos que dão mais ou menos de 50%, 70%. Então, os impostos são muitos, porque são impostos federais, municipais e estaduais. Isso é uma campanha a nível Brasil para mostrar ao consumidor claramente quais são os impostos que incidem. E uma campanha também que deverá se tornar lei no cupom fiscal, mostrar ao consumidor todos os impostos. Uma pesquisa do Diese revelou que o número de postos de trabalho no setor de comércio do Pará aumentou. O crescimento ocorreu significativamente nos últimos 12 meses. 7.600 postos de trabalho formais foram gerados no comércio paraense nos últimos 12 meses. Os números apurados pelo Diese no Pará mostram que o Pará está no topo da lista dos estados do norte, com melhor desempenho no setor. No período de final de ano, o 13º salário é um dos responsáveis pela alta na geração de empregos. De janeiro até outubro, mais 3.000 vagas foram geradas. Na análise por setores, tanto o comércio varejista quanto o atacadista apresentaram saldos positivos. A maioria dos estados do norte apresentou saldos positivos. O Pará, em primeiro lugar, é seguido por Roraima, com mais 288 postos. Do Acre, com saldo positivo de 203 postos e Amapá, com mais 180 postos. A exceção foi o Amazonas, com déficit de 81 postos. E por falar em economia, o Brasil foi o quarto país que mais recebeu investimentos estrangeiros nos últimos 10 anos no mundo. Ele foi superado apenas pela China, Estados Unidos e Índia. Os dados foram publicados pela Comissão Europeia e apontaram que o volume de negócios se aproxima do volume recebidos pelos Estados Unidos. As estimativas apontam que 980 projetos se instalaram no país nestes últimos 10 anos, criando 411 mil postos de trabalho entre 2003 e 2012. Os rios do Pará são bastante utilizados para o transporte de pessoas. E para atender a necessidade da população, um novo terminal hidroviário deve ser entregue no próximo mês de dezembro em Belém. Mas para uma melhor utilização dos rios, ainda há necessidade de melhorar as políticas públicas. O Pará é um estado entrecortado por rios e é grande o número de pessoas que dependem deles, seja como meio de sobrevivência ou mesmo locomoção. Aqui na nossa região, na região amazônica, nós temos um potencial hidroviário muito grande, né? Que é uma região praticamente cercada por rios. Até culturalmente a gente escuta isso nas músicas, né? Esse rio é a minha rua. Então, é um potencial assim que infelizmente a gente não está explorando de forma adequada, né? Para a questão, inclusive para a questão da mobilidade urbana. Os rios sempre fizeram parte da realidade paraense, mas são pouco explorados. Para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos, são necessárias políticas públicas. Em primeiro lugar, a gente precisa de rede, nós precisamos de embarcações adequadas. De acordo com a demanda, você dimensiona a embarcação. E a gente precisa de terminais, trapis, terminais hidroviários adequados. O novo terminal hidroviário de Belém será entregue em dezembro deste ano. Ele deve atender a demanda de 1.200 pessoas que utilizam todos os dias os rios para locomoção. Mas para que a mobilidade urbana seja efetiva, é necessário que os terminais hidroviários estejam interligados. Isso é importantíssimo. Esses terminais hidroviários devem estar integrados ao sistema de transporte rodoviário urbano para que realmente o sistema hidroviário seja uma alternativa. E agora vamos falar de trânsito. Belém terá 60 radares funcionando até o final de 2014. As conhecidas araras já começaram a ser implantadas. Nesta semana, mais três radares foram reativados. E agora irão somar aos outros três que já estavam em funcionamento, na avenida Duque de Caxias com a Mauriti, na avenida João Paulo II com a passagem Matilde, e a avenida Augusto Montenegro, próximo ao Conjunto Sevilha. Dois novos foram instalados na rodovia Arthur Bernardes. Ambos irão fiscalizar o sentido bairro-centro e vice-versa. O terceiro está localizado na avenida Júlio César, entre a Pedro Álvares Cabral e o canal São Joaquim, apenas no sentido bairro-centro, com limites de velocidade de 60 km por hora. A operação da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém deve reativar um total de 60 radares na capital até o final de 2014. O Inmetro Pará realiza durante os meses de novembro e dezembro uma fiscalização mais rigorosa nos ônibus que circulam em Belém e na região metropolitana. A fiscalização procura assegurar se os veículos estão aptos para transportar passageiros com segurança. Os fiscais observam a existência e o perfeito funcionamento dos instrumentos que registram a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, como também os dados relacionados ao motorista, como tempo de trabalho, de parada e direção. E agora vamos voltar a falar de economia. Nesta época em que as pessoas recebem o 13º salário e querem comprar presentes, outros artigos nem sempre existem a preocupação para verificar se o preço está abusivo. Por isso, o Procon procura intensificar as operações de fiscalização para evitar abusos e conscientizar os consumidores. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o coordenador das operações de fiscalização do Procon para saber como funcionam essas fiscalizações e sobre a conscientização dos consumidores. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Quem conversa comigo é o Leandro Pina, que é coordenador das operações de fiscalização do Procon. E a gente vai falar exatamente sobre essa operação de final de ano, que começa agora no período do Natal, não é isso? Leandro, como vai funcionar? Bom, bom dia a todos. A operação Natal de fiscalização do Procon começa agora a partir do dia 1º de dezembro, da primeira semana de dezembro. E ela vai se estender até o próximo dia 20 de dezembro, onde a gente vai estar fiscalizando o comércio de maneira geral da cidade. A gente vai estar fiscalizando os shoppings da capital, fiscalizando o comércio e estaremos também atendendo as denúncias dos consumidores. Que tipo de fiscalizações são feitas? Quais são os aspectos que são observados quando o fiscal do Procon chega a um estabelecimento, uma loja? Como é que funciona? Primeiramente, se tratando de shoppings, de lojas do comércio, a gente vai verificando as vitrines, se estão com preço nos produtos, se no interior da loja também consta a precificação em cada produto vendido. A gente cobra um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para livre consulta dos consumidores, caso venha a surgir qualquer tipo de dúvida a respeito de seus direitos. Verificamos também as formas de pagamento dos estabelecimentos comerciais. Em relação ao uso de cartões de crédito, por exemplo? Exatamente. Para que os fornecedores não cobrem nenhum tipo de aumento, para que não haja majoração do valor do produto, caso o consumidor opte por pagar em cartão de crédito. Então, a gente vai fiscalizar isso também para que isso não ocorra. E o consumidor que se sentir lesado também pode fornecer, fazer a denúncia ao PROCON para que a gente vá lá fiscalizar. Mais ou menos quantas pessoas estarão envolvidas nessa operação do PROCON? Em lojas do comércio e dos shoppings? Nós somos oito fiscais e nós vamos dividir as equipes, dividir os fiscais para estar atendendo. Tem uma periodicidade para acontecer? Todos os dias durante esse período? Vai ser todos os dias da semana, de segunda a sexta, das oito às quatorze horas. Vamos estar fiscalizando, como eu lhe falei antes, tanto os shoppings da capital quanto as lojas do comércio. Existe algo relacionado às vitrines das lojas? O que seria a norma em relação aos preços de promoções que são colocados em vitrines de lojas? Existe um limite para chamar a atenção desse cliente, desse consumidor? Ou é permitido qualquer tipo de anúncio que ofereça uma promoção interessante? Como é que funciona? A gente fiscaliza as vitrines de maneira, o que a gente cobra dos fornecedores das lojas? A precificação adequada, de maneira que não dê ao consumidor nenhum tipo de dúvida, não cause dúvidas para aquele consumidor que deseja comprar aquele produto, que se interesse pelo produto. E é muito importante frisar também que o que os fornecedores colocarem à exposição e que eles informem como promoção, eles têm que cumprir para o consumidor. Certo. A gente lembra que você que está em casa pode, é claro, participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Inclusive, a gente já tem uma pergunta da Maria da Graça, do bairro do Marco. Ela pergunta o seguinte, Leandro, se na vitrine é anunciado um valor para um determinado produto e quando ela vai até o caixa, esse valor é outro, qual preço ela deve pagar? O que foi anunciado ou o que está registrado no caixa da loja? Não. O consumidor, quando há dois preços para o mesmo produto, o consumidor tem que pagar o menor preço. Certo. Está estabelecido na lei e tem que se fazer cumprir. Se a loja negar isso, que é um direito básico do consumidor, basta ele reclamar para a gente que a gente vai lá verificar. Certo. O Rogério, do bairro do Entrocamento, ele pergunta o seguinte, quais são os documentos necessários, o que é necessário para ele ir até o PROCON e fazer uma denúncia, registrar uma ocorrência? Como funciona? Depende muito da situação de cada consumidor, mais os documentos básicos para se reclamar no PROCON são a identificação do consumidor, RG, CPF, comprovante de residência e os documentos que ele comprove que aquele produto é dele, que ele comprou, até para a gente estar verificando a data da compra, a garantia e as demais informações que necessitar. Está certo. Muito obrigada, Leandro. A gente continua conversando no próximo bloco. Marcos, é com você. Uma embarcação que transportava madeira naufragou na Baía do Rosal, em Barcarena, no nordeste do Pará. De acordo com o grupamento fluvial, quatro pessoas estavam a bordo. Todos foram resgatados e encaminhados para Sirituba, na ilha de Trambioca. Ainda segundo o grupamento fluvial, o barco transportava cerca de 80 metros cúbicos de madeira e teria afundada pelo excesso de carga. Começa hoje um curso de inclusão produtiva que vai beneficiar cerca de 40 catadores e moradores da comunidade ribeirinha e do entorno da central de abastecimento do Pará. As pessoas serão capacitadas para o trabalho em setores da rede supermercadista do Estado. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o curso será ministrado no prédio administrativo da SEASA durante dez dias consecutivos, incluindo sábado e domingo, 18 às 18 horas. O curso é uma parceria com a Associação Paraense de Supermercados, voltada para capacitação nos setores de operação de caixa, também açougue, padaria, reposição de mercadorias e embalagens. Após o curso, os participantes receberão o certificado e serão encaminhados ao Sistema Nacional de Empregos para cadastro de currículo. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Trabalhadores sem terra de Marabá, no sudeste do Pará, continuam acampados nas proximidades do prédio do INCRA, aguardando uma reunião com o Superintendente Nacional do órgão. O encontro estava agendado para esta segunda-feira e foi cancelado. Cerca de duas mil famílias de seis municípios da região ocupam as ruas próximas ao prédio do INCRA desde o início deste mês. E, de acordo com os manifestantes, a maioria das famílias aguarda anos para serem assentadas. Eles também afirmam que só deixam Marabá quando se reunirem com a direção do INCRA. Na última segunda-feira, eles impediram a entrada de funcionários na sede do órgão. E você acompanha ainda nesta edição, programação especial marca dia da consciência negra na capital paraense. Alunos de escola em Altamira recebem visita de autores de obras regionais, as histórias das ruas da capital paraense. E voltaremos a falar sobre as compras de final de ano. Hoje, 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, debates e programações especiais acontecem em todo o país. Em Belém, uma sessão plenária especial na Câmara de Vereadores teve como tema as políticas públicas e o combate à discriminação racial. Este ano, a Câmara Municipal elegeu como tema o extermínio da juventude negra. A sessão aconteceu ontem no plenário e contou com a presença de diversos movimentos de negros, afro-religiosos, quilombolas e de mulheres, além de pesquisadores e dos vereadores. Em 2011, o número de negros assassinados no Brasil foi quase três vezes maior que o de brancos. Naquele ano, foram 35.207 negros mortos, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No Pará, jovens entre 15 e 24 anos do sexo masculino são as principais vítimas de homicídios, segundo o Anuário de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na sessão, a vereadora Sandra Batista, do PCdoB, e o vereador Kleber Rabelo, do PSTU, também apresentaram projeto de emenda à Lei nº 8.296, de 2003, estabelecendo a isenção de PTU às casas de religião de matriz africana. E nesta manhã, houve uma outra programação especial para marcar a data no Centro de Ciências Biológicas e Sociais da Universidade Estadual do Pará, em Belém. Uma mesa redonda sobre o tema com representantes da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e do Centro de Defesa do Negro, no Pará, e apresentações culturais fizeram parte da programação. Também foi exibido o curta-metragem Vista Minha Pele, do diretor Joel Zito. A vigilância contra o mosquito da dengue precisa continuar. Pensando nisso, alunos da escola João Rodrigues, em Altamira, saíram da sala de aula para fazer um mutirão de ação social no bairro onde está localizada a escola. Eles levaram conscientização aos moradores da região. Todos empolgados e vestidos com a camiseta do combate à dengue. Aqui na escola municipal João Rodrigues da Silva, para combater a dengue vale até mesmo se vestir de mosquito. Luvas e máscaras foram entregues aos alunos para usarem durante a caminhada, que reuniu cerca de 100 alunos. O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de um projeto que é em parceria, a Secretaria de Saúde e as escolas do município. Então, são 11 escolas que estão com este projeto, desenvolvendo este projeto. Os estudantes que aprenderam tudo em sala de aula sobre como acabar com o mosquito da dengue informaram os moradores, através de panfletos, os cuidados de prevenção. Nas casas e na rua, os estudantes fizeram a coleta de materiais que poderiam ser lugar de morada do mosquito da dengue. Para a escola, o projeto é importante para a conscientização de cada estudante. Dos alunos, a gente consegue abranger um público maior, que são as famílias dos alunados. A educação começa aqui. Com certeza. Everlane, de 14 anos, disse que o que ela aprendeu na escola sobre o combate à dengue mudou também os hábitos em sua casa. Agora, até a família trabalha para combater os focos do mosquito. Tenho as caixas, sempre eu lavo, deixo tudo limpinho, não deixo nada, criar água, porque senão isso cria o mosquito e isso não pode só me prejudicar, mas também sim os meus vizinhos. A estudante deixou um conselho à comunidade para continuar na prevenção contra o mosquito da dengue. Não deixar a água parada, limpar de dois em dois dias, pois isso vai criar a larva da dengue e isso vai prejudicar a você e a sua família. E agora vamos falar de saúde. No próximo sábado, o Hospital Universitário Betina Ferro, da UFPA, fará a distribuição de 300 senhas para o atendimento do mutirão de retinopatia diabética. Os interessados devem comparecer hoje na sede do hospital, no bairro do Guamá, em Belém, levando carteira de identidade e exames que comprovem ser diabético. A ação integra a programação de prevenção e combate a diabetes, realizada anualmente pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 15 a 18 milhões de pessoas têm problemas de diabetes no Brasil. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com o coordenador de operações de fiscalização do PROCON. Patrícia. Antes de continuar essa conversa, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A gente continua conversando aqui com o Leandro Pina, que é coordenador de fiscalizações do PROCON. E a gente pode falar um pouco sobre a questão da troca. A loja, o estabelecimento é obrigado a trocar um produto? Em que circunstâncias? O estabelecimento só é obrigado a trocar, a efetivar a troca do produto do consumidor, naqueles casos que o produto já vem com defeito, certo? Tem muitos consumidores que confundem o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, que é o prazo de arrependimento. Isso só vale para aquelas compras que são feitas pela internet, por catálogo, por telefone, ou até aqueles vendedores que vão de porta em porta, cabe também o arrependimento. Do contrário, somente se o produto conter qualquer tipo de vício. Agora, por exemplo, em relação às compras em cartão de crédito, né? A gente pega o gancho da pergunta do Alex Mota, da Cidade Velha. Ele quer saber o seguinte, pode, é possível, é permitido ser anunciado um valor para compra vista e outro para compra em crédito? Não, de maneira nenhuma. Isso é uma das coisas que a gente vai fiscalizar também, vai estar orientando os fornecedores e os donos das lojas a não praticar esse tipo de irregularidade. Por quê? Se nós encontrarmos qualquer tipo de majoração do valor de qualquer produto para aquele consumidor que optar pagar em cartão de crédito, o estabelecimento vai ser autuado, nós vamos lavar o alto de infração para penalizar aquele estabelecimento e proibir esse tipo de prática. Nesse caso, o consumidor deve realmente se recusar a pagar o preço abusivo. Exatamente. Se recusar. E se o fornecedor se negar a efetivar a compra, se o consumidor vier a pagar e comprovar para a gente que pagou a mais através de fotos, que hoje em dia qualquer pessoa pode bater no celular, então através de fotos que comprove que essa prática ocorreu, ele pode vir fazer a denúncia e a gente vai até o estabelecimento para tomar as devidas providências. Agora, o que a gente pode caracterizar, Leandro, como preço abusivo? O que pode caracterizar isso e em que situações? Na verdade, o Brasil tem liberdade para praticar os seus preços. Tanto é que os únicos produtos que são tabelados pelo governo são os medicamentos e o fumo. Então, é livre concorrência. O que a gente cobra é que cada produto exposto à venda esteja devidamente precificado para que não haja nenhuma dúvida para o consumidor. Agora, por exemplo, você mencionou anteriormente as compras pela internet. Existe fiscalização também para esse tipo de compras? Como é que o consumidor pode se resguardar? Pois é. O consumidor que optar por comprar pela internet imprima as telas do passo a passo da compra. Para qualquer tipo de lesão que ele possa vir a ter, ele tem os comprovantes de que aquela compra foi efetivada, caso ele não receba o produto na casa dele, que aquela compra realmente foi efetivada, que ele comprove com as faturas do seu cartão de crédito. E o consumidor também está atento que ele tem o direito de arrependimento dentro do prazo de sete dias para as compras feitas, como eu falei anteriormente, pela internet, por revista, por catálogo ou por telefone. Agora, cerca de quantas lojas e estabelecimentos são visitados por dia pelos fiscais do PROCON? Nós temos, dependendo de onde nós estamos fiscalizando, se de repente for um shopping. No shopping dá para você fiscalizar cerca de 15 a 20 lojas com bastante atenção durante um dia. Então, se você for multiplicar isso pela semana, dá cerca de 60 a 70 lojas durante uma semana, fiscalizando no shopping. Já o comércio, onde a gente encontra algumas lojas até maiores, com muito mais produtos, onde fica mais trabalhoso se fiscalizar, esse número diminui um pouco, mas também nós estaremos fiscalizando isso. Quando é encontrada qualquer irregularidade, qual é a sanção que a loja sofre? É, quando os fiscais do PROCON encontram qualquer tipo de irregularidade no estabelecimento, é lavrado um auto de infração no estabelecimento, ele tem um prazo de 10 dias para manifestar defesa junto ao PROCON estadual e, posterior a isso, vai sair uma decisão administrativa onde o fornecedor vai ser notificado. Agora, qual a importância de pedir a nota fiscal, por exemplo, em locais que não cedem esse documento, como vendedores ambulantes, por exemplo, isso não é possível, né? Qual a importância disso? É, a gente orienta sempre os consumidores a procurarem os estabelecimentos legalmente legalizados. Por quê? Porque a nota fiscal, o cupom fiscal, que tem a mesma validade da nota fiscal, é onde vai estar assegurado todos os seus direitos para qualquer reclamação, qualquer garantia que ele venha a querer reivindicar depois. Tá certo, Leandro. Muito obrigada. Nosso tempo, gestor, eu queria só que você desse os telefones de contato para o consumidor que quiser fazer uma denúncia no PROCON. Do atendimento é o 373-2824 e o da fiscalização é o 373-2822. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Marcos, é com você. O Ministério Público do Estado do Pará está realizando um mutirão na região metropolitana de Belém. O objetivo da ação, defesa da filiação, é reduzir o número de pessoas que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Cerca de 450 mil crianças e adolescentes estão nesta situação na região metropolitana de Belém. Hoje, o mutirão é realizado na Unidade Educacional Infantil Jesus Maria José, no bairro do Curiol Tinga. O atendimento é feito por promotores de justiça, assistentes sociais e psicólogos. O evento começou com uma palestra de esclarecimentos. Uma escola do município de Altamira promoveu um dia de pura literatura entre os alunos. Autores de obras conhecidas e que são estudadas em sala de aula participaram das atividades. O evento foi o projeto Academia Vaiscola, que teve o apoio da Academia Altamirense de Letras. Livros abertos que chamavam a atenção da criançada que, ao passar, parava para ler. Cada palavra despertava mais a curiosidade dos pequenos alunos da escola Ulisses Guimarães, que caminham rumo ao conhecimento da literatura amazonense. Histórias, crônicas e contos em cordel eram apenas algumas das muitas opções de livros. Os alunos fizeram apresentações sobre as histórias dos livros lidos em sala de aula. Em uma roda de diálogo com escritores da região que vieram visitar a escola, os estudantes conheceram de perto os autores das obras tão estudadas em sala de aula. Há três meses atrás, nós tomamos conhecimento do projeto Academia Vaiscola. Eu estive na UFPA, na Secretaria do projeto Academia Altamirense de Letras. E solicitamos o projeto aqui para a nossa escola, visando assim estar repassando um conhecimento para os nossos alunos e também aos nossos professores, aqueles que não conheciam alguns autores, alguns escritores que tem aqui na nossa própria região. Aqui, os escritores que um dia também foram apenas leitores das obras de outros autores, compartilharam suas experiências de carreira com os estudantes. É uma gratificação muito grande. Você hoje poder ser lido por muitas pessoas, e as pessoas terem um contato, porque as pessoas têm aquele pensamento de que autor e obra é uma coisa muito distante uma da outra. E quando você está próximo da sua obra e do leitor, isso é muito gratificante, com certeza. Felipe disse que o programa é uma forma de aprendizagem para cada aluno. O estudante, que sempre participa de projetos literários, já tem até obras escritas. Muitas vezes nós buscamos dar atenção ao pessoal de fora, que às vezes é capaz de nunca conhecê-los. E aqui a gente tem a oportunidade de conhecer os escritores. Para a autora do livro Soldado da Borracha, um herói no anonimato, o projeto que leva a academia para a escola é importante para a divulgação das obras literárias amazonenses, que muitas vezes são desconhecidas até mesmo pelos próprios estudantes da região. É um projeto muito relevante, porque é um momento onde a comunidade escolar passa a conhecer um pouco desse mundo da literatura, principalmente desse mundo da literatura local, onde muitas crianças, muitos jovens não têm esse conhecimento. Esta foi a primeira vez do projeto na escola Ulisses Guimarães. Mas, segundo a coordenadora da ideia, a leitura das obras amazonenses já vem sendo trabalhada há muito tempo com os alunos em sala de aula. Este fato de que, com certeza, nós iremos ter futuros leitores, bons leitores, e quem sabe até importantes escritores, porque através da leitura eles vão tomar o gosto, vão conhecer as obras, vão se interessar em buscar mais, pesquisar, como nós temos incentivados durante esse projeto que hoje está se dando a combinância. Amanhã, na Estação das Docas, Mestre Solano lança o CD Som da Amazônia. A programação começa a partir das 8 horas da noite e a entrada é gratuita. O show também é comemorativo aos 60 anos de carreira do músico e terá participação da cantora Aila. E do músico Sebastião Tapajós, natural de Abaitetuba, Mestre Solano é conhecido como Mestre da Guitarrada. Ele já tem 16 álbuns lançados com diversos ritmos musicais. E o novo álbum possui 13 faixas, 7 composições inéditas e alguns sucessos dos anos 80. Acontece na Universidade Federal do Pará o segundo simpósio paraense de eumintologia. Conheça nesta reportagem um pouco sobre a realidade da região e as principais doenças causadas por esses parasitas. A região amazônica possui uma rica biodiversidade, fauna e flora exuberantes. Mas toda essa riqueza e diversidade não está só na beleza destes espaços, mas também nos parasitas presentes em tantos organismos. A Universidade Federal do Pará reuniu dezenas de estudiosos para tratar desse assunto. Esse assunto é um assunto extremamente importante para a nossa região, porque a gente vê que a região amazônica é uma região com altos índices de pessoas que estão parasitadas por vermes. E a principal via de aquisição, de desenvolvimento desses vermes de transmissão é por forma da ingestão de ovos e larvas de eumintos. Ou seja, nós aqui na região amazônica estamos em risco porque nós estamos ingerindo alimentos, água contaminada com ovos e larvas de eumintos. A maioria das doenças relacionadas aos eumintos não possuem sintomas específicos. Por isso, a prevenção e os exames são necessários. Os sintomas são muito generalistas, não são sintomas específicos. Algumas pessoas falam de dor de barriga, algumas pessoas falam de diarreia, mas não são sintomas específicos. Então é difícil na clínica você dizer qual é o parasitismo que aquele indivíduo, ou se aquele indivíduo está parasitado. Alguns sintomas, dependendo da espécie do parasita, podem ser mais graves. Mas o melhor é fazer um exame adequado para que se faça o diagnóstico adequado e um tratamento também correto. As discussões realizadas neste simpósio sobre eumintologia servirão de base para ações de prevenção. Esse é o objetivo do simpósio, é trazer para cá essa discussão, trazer para cá profissionais de outros locais do país, de outros estados, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, até um convidado internacional também, para a gente tentar discutir nossos resultados, com os resultados obtidos aqui no Pará também, na tentativa de ver com a medida que a gente pode desenvolver novas pesquisas, para a gente ver se a gente consegue novos resultados, para explicar esses fenômenos, esses ciclos de transmissão aqui na Amazônia. No estado do Pará, assim como em todo o Brasil, cerca de 90% da população tem algum tipo de parasitose. Ainda hoje, isso se deve principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes. Esse número é um número que acompanha os números mundiais, em qualquer país que esteja relacionado à pobreza. Então, os países pobres têm esse número. Então, o Brasil, ele se fala de um país em desenvolvimento, mas ainda desenvolvimento em algumas áreas, mas em algumas questões de saúde ainda, os números são semelhantes aos países pobres. Uma cidade construída sobre as águas, em meio a Igarapés e as áreas alagadas, se ergueu Belém. Conheça nesta reportagem um pouco da história da nomeação das ruas e avenidas da cidade. Estrada de São José, de Bragança e Avenida Tito Franco. Falamos da 16 de novembro e Almirante Barroso. E a Rua do Norte? Hoje, Siqueira Mendes. Você sabia que esta é a primeira rua aberta em Belém? Fundada em 12 de janeiro de 1616, Santa Maria de Belém do Grão-Pará teve origem com a construção do Forte do Presépio. Pelo modelo de urbanização da época, a trajetória de crescimento da cidade se dá a partir das edificações religiosas. Estão na história do surgimento das ruas as igrejas do Carmo, a catedral, que antes era dedicada à Nossa Senhora da Graça, a igreja de São Joãozinho e a igreja de Santo Alexandre. Antes, São Francisco Xavier. Períodos históricos, eles influenciam decisivamente para a nomeação de algumas ruas, do exemplo, em relação a isso. O bairro de Nazaré. Quer dizer, a partir da proclamação da República, você tem a construção de uma rua que antes era a rua que levava à Santa Casa de Misericórdia, que era a rua da Santa Casa, e depois passa pela Beneficiente. Hoje, a gente chama de Generalíssimo Deodoro. Se você falar todo o nome, é Generalíssimo Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente da República desse país. Se você segue pela hoje Avenida Nazaré, que antes era a estrada de Nazaré, você tem algumas ruas paralelas a ela. Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa e Benjamin Constant. Todas essas pessoas estão ligadas com a proclamação da República. Então, é um momento histórico que influencia na formação de um bairro inteiro. A ampliação da cidade do centro para a periferia acontece a partir de 1755, com projeto executado pela Ordem de Mendonça Furtado, então governador da província do Grão-Pará e Maranhão. Você sabe onde é que ficava a rua 15 de agosto? Eu não sei. Não, não sei. Não. 15 de agosto? Não, fica pra lá, ficava pra lá. E você, sabe onde ficava a rua 15 de agosto? Aqui, onde hoje é a Avenida Presidente Vargas, a mudança alterou a referência ao dia da adesão do Pará à Independência da República para homenagear o ex-presidente do Brasil, que faleceu aos 72 anos, em 1954. A historiografia tem papel fundamental na documentação da memória de uma Belém que pouca gente conhece. Fotografar, ler e escrever informações para a posteridade faz parte do cotidiano de quem quer manter o registro do passado em tempo presente. A rua é memória, não é? Não só a rua nome, mas a rua espaço físico, ela guarda a memória nas construções, nas árvores, nos projetos urbanísticos. Alterar essa memória é alterar a história. Uma coisa está ligada à outra. Você pega as pessoas mais antigas, eu acho muito bacana isso, porque as pessoas dizem, eu vou lá embaixo. As pessoas vão lá embaixo, que é a área do comércio. E se pensar, os mais antigos ainda falam Campina, que não existe no mapa urbano de Belém área do comércio, a área Campina. Então, como se faz isso? No meu entendimento, através do poder público. Deve haver um projeto de lei, acho que a sociedade clama por isso, um projeto de lei de preservação. E essa preservação é a preservação da história. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho